Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy S10e é um smartphone 4G dual-chip com 14,2 centímetros de altura, 7 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Mi 9P também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 15,7 centímetros de altura, 7,4 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o S10e tem tela infinita de 5,8 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 10 megapixels. Já na parte da frente do Mi 9T, temos display infinito de 6,4 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal pop-up de 20 megapixels. Agora, na parte traseira do S10e, vem somente a câmera principal dupla de 16 e 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Mi 9T traz a câmera principal tripla de 48, 13 e 8 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S10e chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador octa-core junto com 6 ou 8 GB de memória RAM. Já o Mi 9T também vem com Android 9 e processador octa-core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 3.100, o S10e tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Do outro lado, o Mi 9T conta com bateria 4.000 e com armazenamento de 64 ou 128 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do S10e são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do Mi 9T são as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.